Quem sou eu? Eu sou o Tiago, tenho 25 anos, sou natural de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão e sou o irmão mais velho de três irmãos. Eu entro no seminário com 15 anos, conheço o seminário através do meu parco, que me convida a conhecer o seminário e a partir daí começo todo o meu processo de discernimento. Tenho sonhos, tenho os meus receios, reconheço as minhas virtudes, mas também reconheço os meus defeitos e as minhas limitações e portanto, como todos os jovens, desejo viver a vida no seu estado pleno e viver a vida com amor. Neste momento é meu desejo ser padre e compreendo que também é o desejo de Deus que eu seja padre. E portanto, é esta comunhão de desejos, o meu desejo e o desejo de Deus, que faz com que eu esteja aqui hoje e que esteja às portas da ordenação diaconal. Gosto de estar com as pessoas, gosto de estar sem dizer muito, gosto de observar sem palavras, mas gosto da palavra e agora que estou aqui, reconheço e confirmo que não gosto de falar para as câmaras. Este sou eu. Como sonho servir a igreja, sonho servir a igreja como aquele servente que tem que servir uma refeição aos convívios que se sentam para matar as suas sedes e as suas fomes, para saciar as suas carências e portanto, aquele servente que não deixa que nada falte aos convívios e que no fim da refeição todos os convívios reconhecem que saciaram as suas fomes e sedes, que saciaram as suas carências e estão alegres por isso. E não reconhecem o servente por causa do seu serviço discreto e despercebido. E é desta forma que eu desejo servir a igreja. Servir a igreja de um modo discreto, com ações despercebidas, que se alegra com a alegria dos outros, que se alegra quando os outros estão saciados, que se alegra quando os outros estão alegres com a alegria do Evangelho e que se alegra quando os outros estão alegres porque tiveram este encontro pessoal com Cristo. E portanto, é desta forma discreta, despercebida, que sonho servir a igreja e alegrar-me com a alegria dos outros, porque é na medida em que os outros estão alegres, em que eu posso ficar alegre. E é desta forma que eu desejo servir verdadeiramente a igreja. Enquanto jovem, e partindo muito da minha experiência pessoal e daquilo que eu vivi, digo acima de tudo aos jovens, que não tenham medo, sobretudo que não tenham medo de arriscar, porque acredito que não há coisa pior na vida do que viver uma vida inteira com remorsos, de poder ter escolhido outro caminho e não o ter feito por medo. Ou sequer de ter proposto, ou de ter questionado, ou de ter pensado em seguir determinado caminho e não o ter feito por medo. Creio que é como o pássaro que tem asas e que morre sem, pelo menos, ter tentado voar. E penso que a vida dos jovens, e partindo muito da minha vida pessoal, é muito a partir desta imagem do pássaro. Mais vale tentar morrer a tentar voar do que morrer sem tentar fazê-lo. E penso que muitas vezes o medo aprisiona-nos, o medo torna-nos reclusos de nós mesmos. E é na medida em que transpomos o medo que conseguimos viver a vida, porque a vida é feita de risco, a vida é vela, mas é feita de riscos e de arriscar. E, portanto, é na medida em que eu transponho o medo que consigo viver de um modo mais alegre e de um modo mais fecundo.